Oi galera, estamos aqui pra ir no segundo dia de Pokéfico E vamos acompanhar tudo o que vai acontecer hoje Vou levar vocês pra passearem aqui no meio pelo evento Hoje tá rolando mais um dia de bingo e o pessoal tá aqui atrás, olha Uma premiação que estão bem legais Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês lá Agora a gente tá procurando o diagonal, beleza? Vamos rapidinho Vem com a moça da graça, por favor vem aqui Vendo de novo Olhem o locário com a esquina nova Meu Deus, olha isso Isso tá maravilhoso Olha, o pessoal tá tirando foto Olha as pelúcias no chão Olha o locário Amei, amei Gente, eu tô apaixonada por esse locário Que coisa linda Que coisa linda Amei 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 E aí Com Que legal Tem um cardápio Acho que vou pedir alguma coisa do cardápio da Poké com Tem mais aqui atrás olha Para criança que legal E ganha um brinde Não a gente também ganha Sim Umas bebidinhas aqui Gente, esse rapaz aqui Conseguiu Esse 1000x na troca Agora me pergunte como foi, não sei Vou saber como é que ele fez isso Não dá pra saber Meu Deus, valeu Valeu demais Aqui Vamos abrir aqui os mistérios Vou mostrar Aí tem chance Tem chance de vir dois pacotes de booster E mais um item aleatório Aí tá dizendo que os boosters são aleatórios também Tem esses aqui na capa Ó, sombras ardentes seria bom É, sombras ardentes, um 5-1 também Acho também seria legal Então vamos lá Aqui lá Tem que tirar Pode Lembrando galera A gente tá nesse restaurante aqui Niu Mimaxo Que teve parceria aqui com a Com a Pokécom Inclusive é um dos melhores restaurantes da região Tem um cheirinho bom aqui dentro Nossa, eu não achei que ia ser uma pergunta Tá Vamos ver o pacotinho que veio Foi uma moedinha Ó, a moeda do cachorro Ordem perdida Ordem perdida Ó, nome legal É Ó, que é mais aberto lá Na capa Será que vem ela? É, abriu primeiro? É, abriu aqui E depois a live Vai abrir o dela A live É, abriu Se eu tirar Eu tô sempre A gente viu alguma coisa Espa-catinho É Não 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 Primeiro não veio Ela cheirou nos pacotes Não A Diana pode vir, Zard Sim Já pensou, gente? Não Não Agora é a vez de Lari Vê o que você tem aí, Lari Já tirei aqui Vamos torcer pra vir Os Tens Incríveis E vem uma outra rara Que legal E vem uma outra rara Que legal E vem num top loader Que vale mais do que barras de ouro Foi a... Do Kuka Da Marquésia Quais foram os... Da Kuka Quais foram os pacotinhos que vieram? Isso aqui, a Origem E Revoluções Legal Vamos testar a nossa sorte aí Que pena O Feno O Feno O Feno Não, só que nem reverso É, ele é um bom treinador O Feno A Origem, pelo menos, pode vir A Origem, pelo menos, pode vir A Origem, pelo menos, pode vir A Origem, geratina alternativa Inspiradores Ó, é um radiante Radiante Ah, tá bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom A gente escolheu o pratinho do Pikachu E já chegou o meu da Lari O dele ainda não chegou Tá esperando Tá chegando Tá aí, o dele chegou Gostoso? Muito bom Ah, o meu também é gostoso Já vamos provar daqui E aí, gostou o Lari? Muito bom? Ah Muito bom Eu acho que é uma também Ai, é difícil Eu não lembro A Lari, acertou Mas valeu a participação Foi legal Obrigado Eu adorei A gente saiu um pouco ali da bandeira Mas tá rolando um torneio de Pokémon Unite E eu quero mostrar pra vocês Já estamos aí no final do segundo dia É com muita dó que eu tô saindo de embora Porque tá muito legal Espero que vocês tenham gostado De passear comigo aqui pelos vídeos Um beijo E até mais E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti